E aí, beleza? Eu sou o Velber aí, você está no Bom de Garfo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vídeo de segunda a sexta, sempre é o meio-dia e a hora que bate aquela fome, tem vídeo no Bom de Garfo aqui, beleza? E hoje vamos ter o produto mais pedido da curta história do canal. Sério, muitos, muitos, muitos comentários pediram, eu tive que rodar a cidade inteira procurando ele, porque é um item muito difícil de se achar, pelo menos aqui no sul do país, mas finalmente eu encontrei e trouxe para vocês. Guaraná Jesus! Não sei como é que isso daí foi divulgado, como que viralizou na internet, mas muita gente conheceu isso daí, ficou sabendo dele, ficou com curiosidade de experimentar, porque esse aqui é um Guaraná que surgiu no Maranhão, está escrito aqui, né, o sabor de viver no Maranhão. Só que a Coca-Cola começou a distribuir ele para os outros lugares do país, só que parece que a distribuição não é tão boa assim, é muito difícil de achar mesmo, pelo menos aqui em Curitiba, eu só fui achar lá no Mercado Municipal e ainda custou o olho da cara, essa lata aqui me custou R$8,00. Mas enfim, o que vocês não me pedem chorando que eu não faço rindo, né? Finalmente eu consegui encontrar uma latinha aí, vamos experimentar com vocês o tal do Guaraná Jesus! Vamos abrir aqui. Opa, beleza! E olha só a espuma dele, mano. Isso aqui tem um lance muito engraçado desse Guaraná aqui, que é, vamos ver... Olha a cor dele. É isso aí, mano. O Guaraná é rosado. Tudo quanto é produto de Guaraná que a gente vê, ele tem aquela corzinha típica, meio laranjada, parecendo com uma outra coisa e tal, mas esse daí não, ele vem com outra cor, é rosa. Mas enfim, esse daqui não é um Guaraná normal, esse daqui é um Guaraná Jesus, então ele tem essa cor. E, mano, tô muito curioso pra saber por que esse Guaraná se chama Jesus, e eu acho que eu vou ficar sem saber também. Deixa eu ver qual foi o milagre que eles fizeram aqui pra deixar nessa cor. Tá falando aqui que eles usam corantes artificiais, amaranto e amarelo crepúsculo. Vamos aqui tomar o tal do Guaraná Jesus. Mano, o aroma desse negócio aqui é de chiclete. É isso aí, sabor tutti-frutti. Não parece nada com o Guaraná. Super doce e tem bastante gás. É gostoso, não tô falando que é ruim não, mas tipo, não tem gosto de Guaraná, pô. Ele tá muito mais pra uma gasosa ou tubaína, né, aquele tipo de refrigerante popular que tem em cada região, do que pra um refrigerante Guaraná mesmo. Curioso que eles tenham colocado Guaraná Jesus, mas vai saber, né? No rótulo, nos ingredientes, tá falando que tem Guaraná. Então, sei lá, se foi abençoado aí ficou desse jeito. Pode ser também. Então está aí o famosíssimo Guaraná Jesus, o Guaraná dos memes. E quantos garfinhos vamos dar para ele, então? Três garfinhos. Isso daí é um Guaraná muito gostoso. Quer dizer, não é Guaraná, pô. Isso aqui tá muito mais pra uma tubaína ou pra uma gasosa, né, dependendo aí de como você chama na sua região, do que para um refrigerante Guaraná mesmo. Não lembra nada o refrigerante Guaraná. Mas é gostoso, é docinho, tem um saborzinho legal, muito gasificado também, tem bastante gás. É um refrigerante bacana. Mas não é aquilo que eu tava esperando de um refrigerante Guaraná. Fora que dá um trampo do caramba de achar ele mesmo. A não ser que você seja do Maranhão. Se tiver alguém do Maranhão aí assistindo a gente, comente pra gente aí o meio, como que surgiu o Guaraná Jesus, se tem alguma história, se ele é popular aí na região mesmo. E se você é de outras regiões do Brasil, comente também se você já achou, se você já experimentou e o que que você achou, beleza? Comente para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!